Bom dia pessoal, quem tem dificuldade de rampa, se liga nessa rampa que eu não vou fazer com o Murilo aqui. Já vai reduzir uma segundinha para subir aqui, porque o carro não aguenta subir de terceiro. Depois do carro branco aqui a gente vai estacionar, já sinalizou, na entrada a primeira marcha. Primeiro ele vai andando até corrigir o carro inteiro. Pode ir mal da linha. Tem que alinhar o carro inteiro, você tem que olhar o retrovisor, mas isso tá bom. Só para testar a rampa primeirinha. Então na hora de sair na rampa, pessoal, por mais forte que ela seja, você não pode apavorar aí na embreagem. Vamos virar direita. Então vai parar de novo. Então aqui a gente fez duas paradas nessa rampa. Uma lá na hora que estacionou e uma agora aqui, para total. Isso. E agora vai arrancar. Então o segredo é não apavorar na embreagem, pessoal. Então é acelerar, ó. Direita, tá? É, beleza. É não apavorar na embreagem, tá, pessoal? Tem que controlar bem a embreagem e acelerar junto, né? Soltou demais ou toda a embreagem, o carro vai apagar. O Murilo aí dominou na rampa ali, né, Murilo? Tchau, ó. Tchau.